Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem É um grande prazer recebê-los aqui no canal Vou dar continuidade a mais uma avaliação De foto dos amigos que enviaram pra gente Estamos encerrando a sessão Analisando sua foto 2 Aqueles que não mandaram, peço desculpa Mas vai ter que esperar aí Pra que uma outra oportunidade a gente possa receber as fotos Tá bom? Muito bem Você não é inscrito no canal? Pô, faz inscrição lá, cara, dá uma força pra gente Se inscreve no canal Aperta no sininho lá Pra receber as mensagens Deixa o seu likezinho quando puder Porque é sempre importante pra gente o likezinho, tá bom? Se ajudar a divulgar, eu agradeço muito De coração, tá bom? Então vamos pro nosso episódio de hoje Bom pessoal, começamos a revisão hoje Com a foto enviada pelo nosso amigo Tiego Ferraz E aqui estão as especificações Da imagem que ele mandou E do equipamento que ele usou Ele usou uma distância focal de 17 milímetros Uma lente 17-50-2-8 A câmera que ele usou é uma Canon EOS Rebel T6S, ok? E vamos dar uma olhadinha aqui Que eu vi já a foto anteriormente E queria ver a hora que ele fotografou essa imagem Foi às 11 horas 47 minutos Que ele fotografou Do dia 6 de 1 de 2017 Vendo a imagem aqui que ele enviou Aqui nós temos a imagem Original em RAW E aqui a imagem que ele editou Então vendo a imagem aqui que ele enviou Nós podemos perceber que o horário que ele fez a foto Não foi favorável para a imagem Eu sempre falo pra vocês que foto de paisagem Os melhores horários são Até as 9 horas da manhã De manhã Na hora que Um pouquinho antes nasceu o sol Até as 9 horas 9 e pouco da manhã E depois da tarde Das 4 até o pôr do sol E um pouquinho depois do pôr do sol Então esses são os horários Que vocês devem dar preferência Para poder fazer realmente As imagens de paisagem O que acontece fotografando com o sol mais alto? Você perde textura na mata Você perde textura nas pedras Nas águas E etc e tal O que eu observo nessa imagem? Que ela está estourada Aqui onde tem as águas Aqui não tem detalhe Então olha aí Então faltam detalhes aqui nas águas Olha aí Vou aumentar o tamanho para vocês verem aqui E aqui não tem detalhe nenhum E isso está estourado Então no jargão da fotografia Esse é o termo de estourado Tá certo? E Então nós vamos ter que tentar recuperar isso Logicamente no trabalho que nós vamos fazer Agora de edição Então vamos lá Eu vou abrir aqui a imagem no Cameraró O primeiro passo é tentar recuperar as altas luzes Então eu venho aqui em highlights ou altas luzes E fecho Bom Nós podemos observar aqui Que já conseguiu recuperar bastante detalhe Aqui ó Houve uma recuperação Não é uma recuperação completa né Agora sim Se eu faço isso A recuperação Olha aqui os detalhes da água Realmente recuperou tudo Mas em compensação Escureceu a nossa foto Tá? A experiência que eu tenho É de que se você tentar É Aqui na abertura Fazer com que É Você É Recupere aqui E ao mesmo tempo Recupere as sombras Como está muita diferença Entre as altas luzes e as sombras Não vai dar certo Então a experiência que eu tenho E a técnica que eu uso É fechar Recuperar as altas luzes Que são as mais difíceis de ser recuperadas Tá? Apanhar o pincel Prendi um pincel Pus um tamanho bem grande Vou Zerar o pincel aqui Coloquei luz aqui E sombra Abri aqui a possibilidade De recuperar sombra E vou aqui Nas áreas que realmente Faltam detalhes De luz Né Então falta luz aqui E eu estou dando luz Aqui na imagem Para poder recuperar Tá? Deixando Mais a parte da água Aquela coisa toda aí Né Eu vou colocar um pouquinho De cor aqui No meu pincel Então vocês estão vendo Que está aumentando a cor Lala Deixar um pouquinho Mais Verde E E a vegetação Um pouquinho mais Aparecendo mais aí Tá? Então Conseguimos já recuperar Uma boa parte aqui Dos detalhes Na sombra E a água ficou Muito boa Né? E agora eu volto aqui Cliquei na mãozinha Voltei aqui Para a edição E a gente vai proceder Agora com a edição Então eu posso dar um pouquinho De Revelar um pouquinho As sombras Altas luzes Um pouquinho De preto Para dar contraste Contraste Um pouquinho De vibrância Bom Então nós podemos ver Agora com uma imagem Que tem detalhes Nas águas E ao mesmo tempo Tem detalhes Onde tinha Sombra Nós podemos deixar Essa água aqui Com uma corzinha Um pouquinho melhor Do que esse cinza Aqui Tá certo? Sem exagerar muito Que eu achei Que ele exagerou muito Na imagem Que ele editou Tá? Então o que eu vou fazer Eu vou pegar de novo Um novo pincel Vou zerar Vou colocar aqui Escurecer um pouquinho Ou clarear um pouquinho Só clarear um pouquinho Ou escurecer um pouquinho Depois a gente pode mexer de novo Vou colocar azul E um pouquinho verde Tá? Então Vocês estão vendo aqui Que ele está ficando Um pouquinho azul Né? Mas não exageradamente Olha aí Muito bem Feito isso Aqui no Camera Raw Eu acho que está tudo em ordem Eu vou só realmente É Remover aqui A aberração cromática Vou pegar o profile Da lente aqui Para corrigir um pouco A lente Se tiver alguma distorção Tá? Vou vinhetar um pouquinho Que é bom Essa imagem ficar focada Mais a parte do centro Onde está a água Então eu vou vinhetar um pouquinho Eu venho aqui No meu No meu FX Que é feito aqui E vou dar um pouquinho De vinheta aqui Que vocês estão vendo aqui O foco ficou realmente Na parte central da imagem Uma vez aberto aqui No Photoshop Nós vamos continuar A edição dessa imagem aqui Tá? Então a primeira coisa Que eu vou fazer É duplicar Essa imagem Para poder fazer Com que ela tenha Um pouquinho mais de detalhe Um pouquinho mais afiada E a nível de nitidez Tá certo? Mas para que as pessoas Não percam tempo E ao mesmo tempo Já ensinando A fazer uma Actual Eu vou fazer uma Actual O que é uma Actual É uma ferramenta Que você tem aqui Que é exatamente Onde tem esse triângulo aqui Para habilitar a Actual Simplesmente você pode Ir em Windows E está aqui Actual Ou ações É a segunda Só clicar aqui Que vai aparecer No caso eu já tenho aqui Então eu tenho as minhas Actuals aqui Eu tenho que desabilitar botões aqui Que aqui você tem botões Ele esconde toda A sequência aqui Do que eu fiz aqui Das Actuals Tá? Então eu vou pegar Minhas Actuals aqui Clicando aqui em cima E vou colocar aqui Uma nova Actual Que é Aqui embaixo Essa janelinha aqui Essa folhinha aqui Em branco aqui Tá? Cliquei aqui Eu vou dar o nome de Nitidez Então nitidez Gravando A partir do momento Que eu faço isso Todas as ações Que eu fizer aqui No Photoshop Ficarão gravadas E isso ficará automático Para você usar Em outras imagens Então A Action Nada mais é Do que Uma possibilidade Que você tem De automatizar Algumas ações No Photoshop Você pode Automatizar qualquer coisa Tá? Então está ligado aqui Vocês podem ver Aqui embaixo está vermelho Aqui o pontinho A partir de agora Tudo que eu fizer Vai ficar gravado E nas outras fotos Já automaticamente Vai funcionar dessa forma Então cliquei aqui Na imagem aqui do lado Vou dar Ctrl J Dupliquei a imagem Aqui da Layer Fui lá Em filtros Outros High pass Alta frequência Vou pôr 4 aqui Ok Vou dar aqui Overlay Que é o que eu normalmente Uso para Para fazer Esse tipo de De nitidez Então vocês podem Ver o antes E o depois Aqui Está ótimo Muito bem O que eu faço agora Eu desligo É só desligar Aqui no quadradinho Como se fosse Um gravador Aqui Está vendo Tem desligar Gravar Play Está certo? Muito bem Então eu tenho A nitidez agora Que eu posso aplicar A qualquer momento Sem precisar fazer tudo Duplicar a imagem Tudo Vai ser feito Tudo automaticamente Agora eu posso Voltar aqui em cima Nas minhas águas E colocar botão Botão Ele tira E deixa só realmente Como se fosse um botão Se você clicar aqui Ele vai funcionar E vai dar Novamente Nitidez na imagem Feito isso Fiz essa possibilidade aqui Vou dar um pouquinho Mais de Saturação Dei um pouquinho Mais de saturação Tá? Como que eu faço Para pegar essa saturação Fran? Vocês podem vir aqui Embaixo da meia lua E vocês vão encontrar aqui Rio Saturation Aqui Saturação Aqui Ou vocês podem Vim aqui Em Windows Pegar aqui Adjustment Ou Ajustes Ferramenta de ajuste Que vai abrir Tudo isso daqui É a primeira Da segunda linha Vocês vão ver aqui Passando o mouse em cima Aparece O que que é Bom Feito isso Eu vou mexer um pouquinho Com o balanço de cor Então eu vou pegar Também eu posso pegar Aqui embaixo O balanço de cor Ou pegar aqui em cima Na minha balancinha Aqui Peguei balanço de cor Sempre quando eu abro O balanço de cor Ele está em meios tons Midi tons Tá? Então você pode usar Shadow Você pode usar meios tons E pode usar highlights Então seria Sombra Meios tons E altas luzes Tá? Então eu vou pegar Primeiro sombra Vou tirar aqui Para poder aparecer melhor Aqui Vou colocar um pouquinho Mais de azul Um pouquinho mais de azul Aqui embaixo E vou colocar um pouquinho De magenta Para esquentar um pouquinho Mais essas rochas Aqui embaixo Olha só Que bacana Que ficou Tá? Nas altas luzes Eu vou colocar um pouquinho De amarelo Para que apareça aqui Detalhes aqui Olha como ficou Muito mais contrastado Aqui E ficou melhor A imagem entre O verde E o amarelo Então o amarelo Deu um pouquinho Mais de altas luzes Para mim está bom Não vou Não vou mais mexer Aqui não No balanço de cores Eu posso dar contrasto Ainda nessa imagem Então eu vou pegar Aqui a ferramenta De ajustes Aqui de curvas Ou aqui em cima Na minha janelinha Que está aqui De ajustes Ou aqui embaixo Vocês vão encontrar Curvas aqui Então Sempre lembrando Do meio para cima Indo para cima Você tem altas luzes Do meio para baixo Indo para baixo Você tem sombra Então Aqui estourou as águas Aqui Vou ter que regressar Um pouquinho Olha lá Voltou Estou satisfeito Então vocês podem perceber Sempre acontece Mais uma curva aqui Em S Esse aqui Esse está bem discreto Porque realmente A foto já está contrastada Agora nós vamos ver Comparar as duas imagens Aliás Não é uma competição Para ver se a imagem Do nosso amigo Diego É melhor que a minha Ou a minha É melhor que a deles Simplesmente Como eu falo Eu falo sempre A ideia aqui É mostrar Uma forma de editar O que eu poderia fazer E a tentar ajudar vocês Aí que vê a imagem Que está sendo tratada E fala Oh eu podia ter feito Isso na minha imagem Dá para mim melhorar Assim Isso que importa para mim É que todo mundo Possa realmente Ir aproveita Daquilo que eu estou fazendo Não é competir Não é mostrar Que é melhor que ninguém Então aqui está A foto do nosso amigo Vocês podem reparar Que tem muita imagem Aqui estourada Falta detalhe Na água Falta detalhe aqui Na vegetação A imagem não está agradável Está estourada aqui As pedras Ela não está agradável Ela está ofuscando Está muita luz E realmente Não é uma imagem Muito bem editada não Aqui vocês estão vendo Completamente diferente A imagem De volta aqui Ao Bridge Nossa próxima foto Foi enviada por Antônio Rossi Ok Vamos dar uma olhadinha Aqui nas especificações A câmera Da lenta E etc Ele fez essa foto No dia 3 de 11 De 2018 Então foi aqui No mês de novembro Às 12 horas E 55 minutos Uma hora da tarde Aquilo que eu falei Anteriormente Serve para essa foto Também O horário Da foto Não é o horário Mais propício Para a gente poder Ter uma imagem Com mais detalhes Com mais agradável De paisagem Está certo? Muito bem Aqui estão os dados Da câmera dele É uma Canon EOS Rebel T5i A lente dele É uma 18-135 E ele fez Em 3.5 A abertura Ele deu em 3.5 Então vamos dar uma olhada Agora nas imagens Aqui Para a gente poder ver Essa é a imagem original O Antônio Rossi Capturou Uma vegetação bacana Uma folhagem muito bonita E aqui é o que ele editou Voltando aqui Para a imagem original O que eu posso notar? É praticamente a mesma coisa Que a gente notou Na foto anterior Tem muita imagem estourada Aqui a nível de cor De detalhe Aqui não tem detalhe Nenhum das folhas Isso que aqui A gente chama De imagem lavada Então isso é uma imagem lavada Como é uma imagem RAW Eu posso recuperar Posso fazer uma recuperação Eu acho que vai ter sucesso Outra coisa Que eu gostaria de lembrar aqui É que essa foto aqui Ela foi feita Com um campo focal Muito raso O que significa isso? Que a possibilidade De foco dela É muito restrito Aqui numa área Muito pequena A nível de profundidade Da onde está você Até o fundo lá Tá certo? Então uma foto assim De paisagem Que você quer destacar mais A vegetação Mais a textura aqui Da árvore que está bonita Aqui Aquela coisa toda O ideal é fotografar Com 5, 6 Com 8 Se for uma imagem Como essa daqui De perto Que você não quer Muita profundidade também Você não quer lá No fundão Lá não precisa Mas você quer pegar Pelo menos o primeiro plano E o plano Depois o primeiro plano Médio plano aqui Em foco Então 5, 6 e 8 É o indicado Para esse tipo de foto Tá? Se você realmente Quer pegar até o fundo Lá Com todos os detalhes Aqui nas árvores As folhas Aqui no fundo Aí já passa a ser 11 Tá? Para poder ter um campo focal E dar mais completo Aí Tá certo? Muito bem Então olha Nós estamos vendo aqui Que o foco está Bem no primeiro plano Aqui Se a gente fizer isso aqui Lá no fundo Já desfoca tudo Beleza? Vamos então editar a imagem Aqui nós estamos vendo A imagem original dele Estamos percebendo Que está puxando bastante Para o amarelo Bastante Para o verde Né? E Mesmo editada Depois A gente olha aqui E você vai ver Que não tem detalhe Aqui nas folhas Tá vendo? Bem lavada a imagem Então essa é uma preocupação Que a gente tem que procurar Resolver agora Aí na edição Vamos lá Muito bem Abrimos aqui No camera raw A primeira coisa Que a gente sempre vai fazer Vendo imagens que estão estouradas É recuperar É recuperar as altas luzes Pronto Recuperei Recuperei as altas luzes Mas Vocês continuam vendo Aqui embaixo Que está estourada Aquela coisa toda Então mesmo Que eu fiz Na foto anterior Eu vou fazer nessa foto Eu vou fechar A exposição Veja que agora Vocês encontram Aqui detalhes Aqui embaixo As folhas Aqui agora Estão mais detalhadas Folhas que não apareciam Aqui nessa parte de trás Aparecem Tá Então eu vou fechar Um pouquinho mais até Tá Vou dar aqui Abrir aqui As minhas sombras A recuperação de sombra Um pouquinho de branco Um pouquinho de preto Contraste Dar um pouquinho de clarity Não muito Um pouquinho de vibrância Tá Agora eu vou pegar o pincel Como eu fiz na outra imagem Tá E vou deixar aqui Vou zerar o pincel Um pouquinho mais de exposição E recuperação nas sombras E aí eu posso proceder Dando mais destaque Para áreas que eu quero Da minha imagem Que apareça em destaque Tá Então vocês estão vendo aqui Aqui é interessante Porque esse Esse tronco aqui Tem bastante Textura Então é muito interessante Aqui em cima Nós temos uma amarela Vocês podem aumentar Também um pouquinho A estruturação aqui Só das áreas Que foram clicadas Aqui no seu No seu pincel Nós estamos ainda Com o pincel ligado Pode ver que está Vermelhinho aqui É o pontinho Onde eu estou editando Muito bem Então já mudou a imagem Eu vou dar aqui agora A mãozinha aqui Para voltar Vou entrar aqui Em remover Aberrações cromáticas E o profile da lente Para corrigir um pouco a lente Também O que mais interessa Para a gente aqui É essa parte central Aqui Então eu vou pegar aqui O FX E vou fechar aqui Um pouquinho Para deixar Mais detalhe No centro Então aqui a vinheta Olha o que ela faz Ela deixa mais O centro em evidência Logicamente que não é isso Que eu vou fazer É isso aqui Um pouquinho só Vou abrir agora No Photoshop Eu vou pegar A ferramenta curvas Para dar contraste Eu posso fazer aqui embaixo Curvas Ou aqui em cima Então vamos lá Do meio para cima Eu dou altas luzes Do meio para baixo Eu dou sombras Olha como ficou Bem contrastada A imagem Ficou bacana A imagem aqui Mudou Barbaridade Olha como eu estava Meio cinza E agora ficou Altas luzes E sombra Bem destacada Eu vou pegar Aqui O meu balanço De cor E vou mudar Um pouquinho Essas cores aqui Para deixar em evidência Um pouco mais Aqui a vegetação Aquela coisa toda Então eu vou aqui Em sombras Vou dar Cian E vou dar Blue Então olha o que aconteceu Ficou mais em evidência As imagens Porque a sombra Ficou mais pesada Eu posso dar um pouquinho Também de magenta Aqui Vou nas altas luzes Vou dar um pouquinho De amarelo Para ressaltar Exatamente o sol E também um pouquinho De vermelho Isso aí Nos meios tons Eu vou dar um pouquinho De verde Muito pouco verde E um pouquinho De vermelho Muito bem Vocês lembram Que a gente fez A nossa action Muito bem Agora eu clico aqui No Triângulo Aqui No botãozinho Aparece aqui As actions Que eu tenho Habilitada Está escrito aqui Nitidez Vou clicar aqui E vocês podem ver Que ela já fez Essa nitidez completa Aqui Olha aqui Como é que está Aqui Então ela já Fez a nitidez Da imagem E olha aí Antes e depois Então eu posso Realmente dar uma Diminuída Na opacidade Não deixar ficar Tão pesada Assim Olha aí Já Então basicamente É isso Bom Vamos comparar As duas imagens Veja bem A minha imagem Ela busca Exatamente o contraste Para poder aparecer Mais detalhes Das cores O detalhe Aqui das folhas Da vegetação Aqui bacana Aqui Do verde Aqui Olha aí Então Aqui aparecem As folhas Aqui embaixo Tem a textura Da árvore Bem acentuada Aqui Então Essa é A foto Que eu editei E essa é a foto Que o meu amigo Editou Então vocês estão vendo Aquilo que eu falei A nível de lavado Então Quando vocês tratam De vegetação Essas coisas É muito importante Trabalhar com contraste E é muito importante Trabalhar com detalhes E não pode deixar Imagens abertas Assim Sem Lavadas Assim Sem detalhes Tá certo Nossa última foto Dessa revisão É de Valdielle Dutra Ela mandou Duas fotos Em JPEG Essa é editada E essa aqui É original Certamente Ou ela não sabe Usar o RAW Ou não pode Fazer isso Na câmera dela De qualquer forma Aqui a gente Respeita todo mundo A gente dá valor Para todo mundo Seja iniciante Adiantado Enfim Nós estamos aqui Para ajudar E não vai ser diferente Com você Valdielle Então vamos lá Aqui a imagem Foi muito bem editada A cor Aquela coisa toda É uma imagem Foi editada Puxando mais Para o magenta Tá com o azul Mais escuro E o que eu queria Ressaltar para você Valdielle É que qualquer imagem Que você faça De céu É muito importante Que você use Mais elementos Para poder compor A imagem Principalmente No primeiro plano E no plano Do meio Sem ser o plano final Que no caso Aqui o céu É o plano do fundo Eu vou mostrar O exemplo De algumas imagens Que eu fiz aqui Só para elucidar Sobre o que eu estou falando Do primeiro plano Aquela coisa toda Então eu vou abrir Aqui uma imagem minha Olha aí Então aqui você está vendo O céu está maravilhoso Aquela coisa toda Mas você tem Elementos no primeiro plano Aqui No plano do meio E no fundo Vamos mudar a imagem Aqui Aqui também Então você compõe A imagem com outros elementos Para deixar O céu em evidência Ajudar A fortalecer A imagem do céu Olha aqui Primeiro plano Aqui tem uma árvore Aí no segundo plano Lá no meio Tem uma montanha Tem outra montanha Lá no fundo E na última Na última vista Lá no fundo mesmo Nós estamos vendo Lá no infinito O céu Outra vez Outro tipo de imagem Mas também Da mesma forma Sempre compondo Com alguma coisa Pode ser uma flor No primeiro plano Pode ser uma pessoa Pode ser uma árvore Pode ser pedra Pode ser animal Enfim Qualquer coisa É importante Mas você tem que Sempre ajudar A compor a imagem Primeiro plano Plano do meio No fundo Logicamente Que a sua imagem Está bem editada Está bacana Mas realmente Faltou mais interesse Aqui Porque ficou só o céu Como interesse principal Está certo? Eu vou editar A tua imagem aqui Original E eu vou mudar Realmente Alguma coisa Mais a nível de cor Então eu vou abrir No Camera Raw Vou passar direto Aqui Para o Photoshop Rapidinho Só dar um Tratozinho Aqui Abrir aqui No Photoshop Aqui eu vou pegar O balanço de cor Nós vamos tratar De mexer com as cores Para poder mostrar As possibilidades Que são Bem diferentes Umas das outras Então aqui Essa aqui Eu abri Original Já mexi No Camera Raw Essa é outra Imagem Com o outro Dando mais ênfase Ao azul E deixando alguns detalhes Mais em Magento E em laranja Está vendo? Vamos fazer outra? Vou pegar outra aqui Vou pegar outro Balanço de cor aqui Vou pegar sombra Agora eu vou esquentar Mais essa imagem ainda Vou deixar mais quente Então Então olha aí Deixei mais dramática A imagem Mais quente Então essa daqui É a que nós abrimos No Camera Raw Aqui já está mais quente A imagem E aqui que eu fiz Anteriormente Então vocês estão vendo Que dá para fazer Esse céu ficar Com diferentes tonalidades E é o gosto De vocês Está certo? Vamos dar a nossa nitidez Agora com a nossa Actions Sempre precisa clicar Aqui na imagem Que você vai usar Não pode clicar Aqui em cima Para você fazer a nitidez Tem que estar Na layer da foto Você vem aqui Nas Actions Onde que eu acho Isso aqui Fran? Você pode vir aqui Clicar em Ações Ou Actions Aqui vai aparecer O triângulozinho Clicou Tem lá a nitidez Você clicou na nitidez Já vai proceder aqui A nitidez da imagem Olha aí Então desligando Antes e o depois Dá para ver aqui embaixo Detalhe das árvores Aqui vai dar para ver bem Gostaram? Se gostou Não esquece De deixar o likezinho No Fran Ok? Fique em paz Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau